Finalmente chegou meu PS Vita Depois de ter tentado comprar em várias lojas físicas Eu consegui comprar ele na Sarai Pela internet Qual é o tempo de entrega? Sete dias Chegou menos que sete dias Chegou com quatro Está difícil, hein? Está bem embalado Caixa bonita Lacradinho Versão Wi-Fi Nacional Sem 3G Carregador Cabo USB Não sei o que é Ainda Vai ser o carregador USB Manual Manual Guia V2 Tão esperado E essa aqui é a máquina Caraca Dá um close Botão de ligar Cartão do jogo Memória Volume USB USB Fone de ouvido Botão Playstation Select Start Câmera Touchscreen traseiro Outra câmera Cartão Cartãozinho de memória De 4GB E suporta mais? Vai até Acho que de 64 Se eu não me engano Joguinho Mod Nation Tamanho da caixa E o jogo Aqui é a case Tem espaço pra botar Os trecos Os cartõezinhos de memória E aqui Parece Vita Eu acho que é isso A gente já vem carregado? Não sei Depois a gente faz outro vídeo Por hoje é só Tchau 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 Tchau